Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar para vocês como você remover qualquer launch aqui do sistema do seu Poco M4 Pro, beleza? Então bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, para você fazer isso, basta você acessar aqui as configurações do seu aparelho. Você vem aqui na parte de configurações, chegando aqui você vai descer e vem aqui na opção galera, olha só, apps, ok? Você clica nessa opção e nessa nova tela você vem em gerenciar apps. E aqui galera, agora você procura aí a launcher que você instalou que está com padrão aqui no seu aparelho, ok? Você vai procurar exatamente aí a launcher que você fez a instalação aqui no seu dispositivo. Eu vou dar uma procurada aqui nela pessoal, vou pesquisar aqui pelo nome dela, que é Pixel, está aqui ó. Essa aqui é a minha launcher, você pode procurar lá ou você pode pesquisar o nome dela aqui. E aí galera, você clica na sua launcher, certo? E aqui ó, estando nessa telinha aqui, você tem a opção aqui embaixo desinstalar. E aí basta você desinstalar a launcher. Em alguns, ela não vai conseguir fazer a desinstalação, não vai ter essa opção aqui ó, desinstalar disponível, ok? Tipo, esteja invisível ou você não consegue instalar porque ela é definida como padrão aqui no seu aparelho. Caso isso aconteça, você vai vir aqui ó, procurar pessoal. Deixa eu ver. Limpar padrões. Basta você clicar aqui e aí você limpa os padrões dessa launcher ser definida como padrão aqui do seu aparelho. Até mesmo se você clicar agora aqui ó, no botão Home, ele pergunta qual a launcher você quer definir como padrão. É basta você selecionar a sua. Ou galera, agora mesmo, quando você limpou a opção de desinstalar essa launcher aqui ó, vai estar disponível, ok? Então basta você clicar em desinstalar, ok? E aí essa launcher, ela é desinstalada aqui do seu aparelho. E a outra launcher, que é a padrão do seu dispositivo, ela já é definida aqui, beleza? E esse é o processo para você remover uma launcher aqui do sistema do seu dispositivo. É basicamente isso o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.